Música Em duas décadas, a internet invadiu o dia das pessoas em todo o mundo. Ela trouxe uma possibilidade de liberdade de expressão nunca antes vista. Mas ela também trouxe a capacidade de controle de dados e de informações que por ela trafegam. Recentemente, inclusive, o Itamaraty teve páginas na internet invadidas e muitas dessas informações podem ter caído em mãos de quem não estaria autorizado a lidar com elas. Um outro episódio de proporções muito maiores tomou conta não apenas do Brasil, mas também em todo o mundo. Isso aconteceu em 2013, quando o ex-agente da CIA, Edward Snowden, trouxe ao público revelações de que os Estados Unidos estariam visbilhotando informações que circulam por redes telefônicas e pela internet, tanto de empresas quanto de governos, inclusive de países amigos. A defesa da soberania do país, no que diz respeito à interceptação feita em tese em relação à nossa chefe de Estado, bem como também o respeito à privacidade de todos os cidadãos brasileiros e de empresas brasileiras, se impõe como uma questão que deve ser defendida de forma intransigente pelo Estado brasileiro. O Palácio do Planalto foi até a Organização das Nações Unidas, onde viu-se aprovada uma resolução que ajudou a redigir juntamente com a Alemanha. As reações não se limitaram ao Executivo. Não há no mundo nenhuma nação que possa se sentir dona do mundo. As nações são independentes, soberanas e essa soberania deve ser respeitada. Chegou a hora de nós, do Parlamento, darmos um voto de censura a esta postura da Agência de Informações Americanas e do governo americano. O Senado montou uma comissão parlamentar de inquérito, em que ouviu os responsáveis pelas denúncias de espionagem dos Estados Unidos e ouviu especialistas brasileiros, tanto da área de inteligência quanto da área de informática. Nós temos muito a investigar, porque hoje é muito forte a possibilidade de essa espionagem acontecer dentro do território nacional, não apenas na transmissão de informações entre países, mas aqui internamente. Quem contribui com isso? Existem empresas que contribuem com isso? Operadoras de internet, das telecomunicações? Vamos investigar. O sistema é muito, muito poderoso. Acho que é muito mais do que as pessoas estão imaginando. Os depoimentos tomados pela CPI levaram à elaboração de um relatório final pelo senador Ricardo Ferraço. Nele se constata, por exemplo, a grande vulnerabilidade das redes de informática do governo federal. O nosso trabalho foi um trabalho muito mais focado em identificar o nível e a fragilidade do sistema de inteligência e contra a inteligência em nosso país. O relatório também aponta que hoje o poderio dos Estados Unidos sobre a governança da internet é muito grande e qualquer iniciativa tomada nos fóruns globais sobre o assunto não vem prosperando. O marco civil da internet, aprovado pelo Senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff em abril passado, é visto como uma alternativa para melhor proteger os dados e as informações dos brasileiros na internet. Nós estamos proibindo que a navegação dos internautas seja gravada, analisada e vendida para marketing dirigido sem que sequer o usuário saiba. Essas e outras propostas podem ser encontradas no relatório final da CPI, que serve como base para a elaboração da 21ª edição da revista em discussão. Nas 68 páginas, o leitor pode encontrar informações sobre a vulnerabilidade da internet, as denúncias de Eduardo Snowden, a reação do governo brasileiro e as propostas que a CPI faz para que a inteligência nacional melhore, assim como a segurança de todos os brasileiros na grande rede de computadores. Legenda Adriana Zanotto